Olá gente, meu nome é Ieda Corma e eu vim aqui para mostrar um apartamento de 260 metros. Esse apartamento foi inteirinho desenhado por nós, inclusive imobiliário. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Vamos começar pela mesa da sala de jantar. Essa mesa, ela mede 3 metros e 40. Ela é inteirinha de carvalho americano e a estrutura dela foi toda feita em ferro para poder aguentar e ela não envergar. Esse imóvel da sala de jantar, o buffet, ele todo é em carvalho do pântano com pintura negra. E por dentro ele é todo em fórmica branca. As gavetas, as divisões todas. Nós partimos do pressuposto nesse apartamento, do preto, do bege e do marfim e do branco. Quer dizer, é o tom sur tom. Completando a parte da sala, eles abriram um quarto e esse quarto aqui, ele virou a sala de TV. E foi executado um móvel novamente em carvalho do pântano. Esse painel, ele foi executado todo em MDF, laqueado. Cada peça dessas, no intermeio de cada uma delas, foi colocado um vidro de 20 milímetros com iluminação atrás. E por que esse painel veio todo para frente? Porque toda a afiação, tanto da televisão quanto do som, está passando por trás. Esse era o terceiro dormitório, que foi aberto para a sala também. E virou um escritório e um dormitório de hóspedes. Então, foi executada essa porta de correr, que tem o mesmo desenho da porta da entrada. E, para que não ficasse com cara de dormitório, nós fizemos painéis no mesmo carvalho do pântano. Este primeiro, escondendo a janela. Olha que solução legal. Veja como, em conjunto com o painel da janela, o painel do banheiro, como ele desaparece. Este aqui é o quarto da dona da casa. Com a mesma tendência do apartamento inteiro, ele é todo em branco e preto. E aqui, nós executamos um painel, novamente, em MDF, com pintura branca. Ao invés da cabeceira, ele foi executado em dois níveis diferentes. Que seria o do fundo, em madeira zebrano, e o da frente, em laca branca. E com iluminação. A iluminação toda embutida, o que dá uma conotação muito gostosa para esse dormitório. Do lado oposto, um painel em MDF, com laca, com prateleiras. E também, vindo saliente, de maneira a passar toda a fiação. Eu espero que vocês tenham gostado desse projeto. Onde vocês podem perceber que a gente trabalhou muito com marcenaria. O que é uma constante nos desenhos do lado escritório. E por que eu uso muito a marcenaria? Porque é uma maneira do meu cliente ter um móvel sob medida para ele, com desenho exclusivo para ele, e com ideias diferentes. Escolha um bom marcineiro, que eu tenho certeza que vocês vão ficar muito satisfeitos. Até a próxima, espero estar com vocês mais vezes.